Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu já estou tremendo de medo porque hoje é dia de Minecraft Terror no canal. Aê galera, vamos tomar um susto maroto, é isso que eu gosto, mentira. O mapa de hoje se chama pessoal, Los Corazones de Hirobrane, parece nome de novela mexicana né? Los Corazones de Hirobrane, no episódio de hoje. E galera, lembrando que vocês também poderão estar baixando esse mapa, o link vai estar na descrição onde eu baixei ele para vocês também estarem baixando e se divertindo, vocês também tomando seus próprios sustos. Por que vocês iam fazer isso? Eu não sei, mas se quiserem baixar, tá aí. Bom, vamos ver isso aqui, olha, normas. Normas é regras né pessoal, esse mapa aqui é o primeiro mapa que eu acho que eu trago aqui em espanhol aqui no canal, mas beleza. Então tá aqui o nome do criador do mapa, normas, jogar no normal, tá, beleza, normal, jogar com som alto. Vai nessa que eu vou fazer isso, vou deixar no 65, eu não sou trouxa não. Alto, música zero, sonido, ah tem que botar chuva, acho que chuva eu não tenho, o som tá aqui, vou botar aqui uns 50 então. Maravilha, vamos ver, campo de visão 90% lá, campo de visão tá bom. Cara, será que isso aqui é o brightness? Eu acho que é pessoal, não é o render distância, não é o brightness. Não pessoal, por precaução, sabe o que eu vou botar no máximo? Porque depois que o grau terminar de gravar esse mapa, eu não vou mais lembrar de mudar, eu vou, por que que tá escuro o mapa? Por causa disso, ativar partículas, ler o chat, os caminhos são sempre indicados, blá 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 blá, obrigado por jogar, vamos devolver aqui. Vamos ver, temos duas placas. Começar o jogo, Los Corazones de Hill O'Brien, mapa de medo e criado por Killer Creep. Tá, beleza, vamos começar a jogatina então galera. Olha só, a gente tem uma fonte aqui, estilo exterminador do futuro, temos um fogo aqui. Opa, carne? Como é que eu pego a carne? Ah, eu clico com o botão direito. Eu, Mike, ainda não voltou. Vou pegar as suas coisas e irei atrás dele. Pessoal, eu não entendo de... Ai, pega. É meio bugado, é que eu não entendo muito de espanhol não, tá pessoal? Me desculpem. Ai, pega, 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 pega o frango. Isso, quer dizer, pega o porco, né? Isso aqui é porco. Ai, não tem aqui, velho. Eu não vou conseguir pegar nunca essa carne, deixa pra lá. Eu preciso de uma chave para abrir este baú, tá, beleza. Diário do Mike e Mapa 1. Vamos ver o Diário do Mike, pessoal. Levamos vários dias procurando por nossos companheiros. Não haviam nos dito... Não, haviam nos dito que eles se perderam nessas montanhas, igual a muitos outros. Não me sinto cômodo em pensar que aqui tem o costume de desaparecer pessoas. Mas fomos eleitos por votação dos habitantes do povo e devemos ir atrás. E levá-los de volta para casa. É, às vezes é melhor não discutir com as coisas, tá. Beleza, tipo assim, aceita. Aceita que dói menos. E eu e Joel, deve ser eu o Joel, né? O Mike é meu amigo. Temos poucas comidas e poucas provisões, então vamos nos virar aqui, tá. Tá, como é que eu abro essa chave aqui? Como é que eu abro a chave, meu amigo? Eu não posso andar, pessoal. Tem, quer dizer, eu não posso correr. Eu tenho slowliness. E eu já comecei bugado aqui no mapa, né? Eu não tô achando a chave. Chave do cofre. Beleza, nós temos sopa, carne, carne. Aqui, tá. Encontre uma pista de onde estaria o Mike. Mike, cadê você, meu filho? Oi, minha filha. Peraí, tem um mapa aqui. Vamos ver o mapa, pessoal. O mapa. Tá. Vamos deixar o diário do Mike aqui. Vamos deixar a carnezinha aqui. Será que ainda tem alguma coisa por aqui? Não, eu acho que já tá na hora de eu vazar, né? Está na hora de eu ir. Aí, aí eu tô preso. Não vai rolar não, pessoal. Vamos, 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 então andar. Vamos andar, porque eu acho que aqui não tem mais nada pra fazer. Só essa chama aqui, essa fogueira. E eu vi esse caminho pra cá. Então é pra lá que eu vou. Deixa eu ver aqui, ó. É porque, tipo assim, o caminho é muito bloqueado aqui, pessoal. O caminho aqui, ó, tá vendo? Não, não posso ir. Temos que achar uma pista. De onde estaria Mike? Mike, cadê você, meu amigo? Ali deve ter coisa, pessoal. Ali tem umas paradas. Deixa eu ver se eu posso ir lá. Não, não posso também. Tá tudo bloqueado o caminho, cara? Ah, apareceu. Você tem que ficar olhando um tempo pra lá e falar assim. Ah, ali tem uma luz. Pode ser que seja o Mike. Que isso? Ah, olha que legal, galera. Ele tá traçando o caminho pra onde eu tenho que ir. Meu Deus, que coisa sensacional. Vamos lá. Por enquanto eu não tomei nenhum susto. Estou bem. Começou a chover. E começou os barulhos do capiroto. O capo começou a capirotagem aqui, né? Não tem que ter. Não tem que ter. Vamos lá, pessoal. Lembrando que eu não posso correr. Eu tô tentando aqui só de costume mesmo. Mas eu não posso. Acontece. Pum. Pum. Cara, tem alto som de efeito aqui. Que louco. Vamos ver se tem alguma coisa atrás da gente, né? Nunca se sabe. E aqui tem uma outra fogueira O Mike deve ter estado aqui Deve ter... Ah, é Pera, tem uma mina aqui Encontre uma maneira de o quê? Alguma coisa na mina Opa, temos aqui Redstone que provavelmente é sangue Não, não posso... Preciso dar um jeito disso Entrar nessa mina, não tem como Não, tem um caminho de pedra aqui, ó Se tem cabalstone, tem caminho Tenho que buscar o ponto exato Para empurrar, olha que legal Dá pra se movimentar, ó, empurrei Que legal, velho Sério, o Minecraft 1.8 foi a melhor coisa que aconteceu No Minecraft, olha pra tudo isso que é possível Fazer agora, galera Ai, meu Deus Era só morcego Ai, eu passo vergonha, eu sou ridículo Vamos lá, pessoal, estamos andando na mina Tem um baú aqui Diário do Mike O Mike esteve realmente aqui Passou muito tempo desde a despedida na aldeia Mas a mansão Que nos encarregaram de... Jorge e eu Não, a missão que Jorge e eu fomos encarregados É muito importante Nós estamos atrasando Saldré Não, não sei o que é Saldré Eu não sei Talvez nós vamos caçar o animal Para viajar amanhã Ah, tá, então ele tava caçando o animal Beleza E aí, Mike Você se perdeu caçando o animal, irmão Meu Deus, cara Ah, não, cara Você não dá pra trabalhar, não, cara Vamos ver Então a gente tá aqui dentro da mina Eu gostaria de poder correr Mas eu não posso Então tem que ficar andando devagar assim mesmo Tá, galera Vamos subindo aqui a escadinha Ó, tem um baú ali, hein Já avistei o baú Será que... Será que eu consigo abrir daqui? Oh, oh Eu consegui uma escada Beleza Ah, tem uma escada aqui Preciso escalar para subir Sim Você precisa disso mesmo, cara E tem um outro baú aqui Que deve ser uma outra escada Maravilha Maravilha Tô indo bem, tô indo bem Tudo numa boa Tudo numa boa Vamos subindo O que que é isso? Meu Deus Vamos rir, O'Brien Que lasqueira, maluco Não, calma, moço Vamos conversar Eu odeio que esses bichos pulem em cima da gente Dois dias depois Vamos ver Que isso? Para Para Tá tudo escuro Tá tudo escuro Eu tô com náusea Onde eu estou? Onde é esse barulho, velho? Isso aqui não é barulho de Deus não Isso aqui não é barulho Busque uma saída Olha o brilho, mano Olha pra isso, velho Tem uma alavanca ali Ah, meu Deus Não recebeu não Mamãe Tem uma escada aqui Velho Que medo Por que fazes isso comigo, Minecraft? Olha que legal, galera Essa gotinha d'água aqui Legal que eu tiro um segundo Pra poder admirar, né? O ambiente Que medo, que medo, que medo, que medo Então a gente tá numa prisão Aparentemente Eu cheguei no final dela Você tá brincando comigo Que eu vim pro lado errado Ai, você tá brincando Brincadeira de criança Como é bom Cara, eu fico cantando assim, pessoal Pra, sei lá Pra eu poder me aliviar Porque eu fico com medo mesmo Nem lembro mais de onde eu vim Tipo assim Qual era a minha prisão aqui? Era aqui Eu acho Não É aqui porque eu tenho que vir Ai, meu Deus Não De onde é que eu vim? Não Beleza Maravilha Tô perdido Estou perdido Na prisão Será que tem alguma coisa nessas portas? Parece parada de ralo, sabe? Pra onde que eu tenho que ir? Giuseppe Onde é que tenho que ir? Essa aqui tá fechada, hein? Por que essa aqui tá fechada? A resposta pode estar A qualquer momento Diante dos meus olhos Cara, eu tô perdido aqui, galera Ai, pra cá Não, não é pra cá aqui também não Ah, tem uma portinha aqui Ah, dá pra você ir de célula em célula Agora que eu vi Uuuuh, tem uma cabeça Aqui, velho Por que que tem uma cabeça aqui? Caraca, mano O cara foi decapitado Você tem noção disso? Tem uma parada ali Mas não é pra cá Não tem como chegar lá Ui Ah, velho O que que é pior que um corredor escuro? Uma escadaria Escura Hirobrine Não pense Não pense nisso Nem pense Ai, lá vem barulho, mano Não faz isso comigo, não Tá, e agora? Ai, que isso? Nossa, velho Caraca, mano Buscarei-o por outro lado Cara, não brinca comigo, não Isso é teste pra cardíaco, amigo Deixa eu ver aqui se tem alguma parada O que aconteceu? Este antes era o destino Ah, eu fui parar em outro lugar Aparentemente Ou não Cara, o que que isso acontece? Como é que aconteceu isso aqui? Comida E remédio É, beba para Para cegueira e problemas do coração Muito melhor Definitivamente melhor Eu adorei Tá, será que eu tenho que voltar agora? Porque aqui não parece ter acesso pra nada É Vamos subir aqui de novo E ver o que que pega Peraí Ah, eu não vi Eu não peguei esse baú aqui Chave para o que? Chave da sala central Pode ser colocada Numa lã Onde é que eu vou arrumar a lã aqui? Ah, tá aqui, olha Eu não vi esse caminhozinho Sala central Lã Maravilha Ai, meu Deus do céu Eu não gosto nada desse lugar Concordo O jogador Eu concordo Acesso A planta inferior Encontro uma maneira de subir as escadas Acesso as masmorras Que eu não posso entrar Olha que interessante Esses lebezinhos saindo, cara Isso aqui é uma cabeça customizada? Alguma coisa assim? Não sei Não é? Tem um caminho pra lá Que eu vou vir de lá É, não posso acessar não, tá? Então eu vou ter que ir pra baixo Pra baixo Significa ir para o escuro de novo Eu adoro isso Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se tem algumas cordinhas aqui Não tem nada Cara, isso aqui não tá me cheirando bem Por que que teria uma parada daquela ali? Precisa de chave Chave da porta Aqui Tem que ficar mudando Pra adivinhar o código Como é que é? Peraí, peraí, pessoal Mudar a posição Para adivinhar o código Peraí, por que que isso aqui tava aqui? Ah, tá não Chave da porta Tá Será que tem alguma coisa aqui, galera? Alguma dica de fazer? Cara, que legal isso aí, hein, pessoal Me dá uma dica, mano Tem dica aqui, não? Adivinhe qual que era o código Era H Era só você formar o H De Hirobrine Que isso? Meu Deus, que susto Que susto, velho Era só você fazer o H De Hirobrine Enfim, tá, galera? Tá explicado aí Ai, velho Que susto Será que agora vai vir algum bicho daqui? Escureceu tudo Tá bem outro Ah, pode vir, irmão Nossa Põe uma orçada na cabeça Eu fiquei até com dó Desse esqueleto agora, hein Ai, meu Deus Eu odeio quando fica escuro Ufa, ainda bem que aqui clareou Cara, eu tô andando muito devagar Tô com o Slowness Três Tá Nossa, velho Que difícil, tá Pra onde é que eu vou agora? Já viram isso, pessoal? Parkour Pera Parkour com Slowness Pois é É o que eu tô enfrentando aqui É brincadeira isso, viu? É brincadeira Ai E agora? Beleza Pronto Tem alguma coisa pra cá? Não Tem nada pra cá Deixa eu ver Pra cá também Não Tá, só subir a escada agora E a gente vai Dar a volta Acesso rápido Beleza Maravilha Construímos uma escada aqui Pra acesso rápido Caso você Erre o parkour, né Que é sempre possível Mas conseguimos Beleza Subimos a escada Ai, que isso? Caraca, mano Que isso? Meu Deus Eu tô preso Não Meu Deus Olha pra essa música Tem uma parada aqui Que isso, pessoal Que genial, cara Chave da porta Conseguimos Esse lugar Está em pedaços Se cai Se cai em pedaços Eu tô quase morrendo Tá Outra vez Deixa eu tentar fazer o H de novo Será que Mike Não, o Mike não dá nem pra fazer Pronto Conseguimos Maravilha Você vai tentando Os códigos Todos Que isso, mano Olha o Herobrine O que ele tá fazendo O que ele tá fazendo Detenham Ele tá matando Todo mundo, velho Não é o Herobrine Não, é só um Steve Loucão Ele tá com a cabeça De Herobrine Que isso, mano Vambora, vambora Vambora Ele vai ficar aqui Nesse loop infinito Ele tá matando Geral, galera Meu Deus Não faça isso Ai Que isso, mano Calma Calma Verdugo Eu posso bater nele Matei ele Você morreu Seu trouxinha Vamos pra cá Matei ele Pronto Os aldeões estão salvos Estou recuperando Minha vida Aos pouquinhos Agora Que eu recuperei Aqui tudo Maravilha Aqui tem uma Posto de lava Onde eles estavam Sendo sacrificados Nada legal Né, Herobrine Nada legal Essa parada Olha só isso, cara Tipo a sala de execução Coração humano Vamos pegar uns Coração humano Aqui Porque Sim, né Que isso Nossa, velho Eu acho que eu não tomei susto Porque eu não vi isso acontecer Vamos lá Vamos pegar a chave aqui Da masmorra Vamos subir aqui Tem um monte de sangue no chão Maravilha, né Tudo que a gente gosta Nossa, cara Os caras estão enforcados, cara Esse aqui é um lugar só de tortura Almacem de corações Tá fechado isso aqui Será que Com o coração vai Eu não vi esse baú aqui Ai Para de tocar essas músicas Uh Que isso O cara passou ali Matou e eu não vi Será que eu tenho que pegar Esses corações todos aqui Não tem nem como pegar Já abriu Esse aqui foi rápido Consegui rápido Eu não vi, cara A matança Ele quer que eu assista Que isso, mano Que violência desnecessária Que isso, cara Isso aqui é um matador De seres humanos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá, tá Beleza Aqui tem o código Fica mais fácil assim Com a placa, né E aqui Tá rolando o que? Alô Mike É o Mike Mike está vivo Vou te tirar Vou te tirar daí Mike Salve, Mike Tá, como é que eu faço isso? Salva o Mike Salva o Mike Vem cá, Mike Meu Deus Mike não Meu Deus Tem uma pedra em cima dele Amassagou ele Calma Vamos conversar Olá, humano E aí, beleza? Quem é você? Por que capturaste? Por que nos capturou? O seu amigo foi um acidente Os outros são simplesmente provas Experimentos Você tá experimentando? Por que fazendo experimentos? Meu exército estará em breve pronto Agora volte para sua cela Ai, meu Deus do céu Ele vai tentar me matar, gente Agora eu sei pra onde estão as pessoas Que sumiram na montanha Ai, 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 ai Agora, minha gente Poderia matar Esse bastardo Mas é melhor eu sair daqui Antes Que ele me mate Então agora é fugir Como que eu vou fugir daqui? Eu poderia mover essa pedra roxa Qual pedra roxa? Tem várias pedras roxas Como é que eu faço isso? Ah, tá Entendi Essa aqui mesmo Pera aí Cara, como é que eu Ah, que legal, velho Pera, pessoal Tem que Vai, vai Vai Eu tenho que empurrar pra lá, pessoal Acho que eu não sei qual que é o comando certo Se tem um botão Vamos lá Eu tô empurrando, cara Tá indo devagar Mas tá indo Caraca, mano Eu tava atrás do Mike Que é uma pedra Ele amassagou ele Coitado do pé Que deve estar triste Tardinho Piada ruim Vai Cara, acho que aqui dá já Beleza Masmorras Aqui tá trancado Aqui dá Eu tava ali Ah HeroBrine Eu vou quando eu chegar Dois corações Tá brincando Não Não se acerte os verdugos Como assim, cara O que eu tenho que fazer Ah, tá Eu tô com dois corações a mais Será que eu tenho que evitar eles Fugir deles Vai, vai, vai Já me combaram, cara Meu Deus O que eu tenho que fazer aqui, mano Tenho que bater neles Mas eu não tenho arma O que ele fala Eu não lembro Tipo, acho que é pra evitar Contar Meu Deus Que alavanca Cara, que difícil O que eu tenho que fazer Eu tô tentando Eu tô tentando ver O que eu tenho que fazer Aqui Parece que Acho que não tem que chegar Perto dele Sei lá Deixa eu ver Ó Tô parado Cara, tem um baú Pra lá Só que Eu não consegui acessar ele Quer ver, ó Cofre de Emariementa Será que tem outro Outro lugar com chave Aqui que eu não vi Que cenário legal, cara Tô vendo Eu acho que Ai, eu vi um baú do outro lado Caras Ai, como é que eu vou passar Aqui, hein Ah, esse aqui foi ativado Pronto, parou Parou, parou Beleza, beleza Beleza Eu não sei como é que ele funcionou Não, cara Chave para o outro cofre Tá Tá vindo? Não, parou, parou, parou Beleza, beleza, beleza Vamos usar a chave aqui Ele deve ter uma parada aqui Lá dele para usar Pulsa o botão Sobre a palanca Cara, não sei Mas eu vou pegar aqui Minha golden chestplate Com certeza, né Deve ser Hum Aquela parada ali, olha Nossa, veio um monte Veio um monte, veio um monte Parou Ah, meu Deus Parou Parou Palanca Porta principal E agora? Ah, eu estou levantando ali Eu acho Olha que interessante, cara Pronto, abriu, abriu Porta principal aberta Qual que é a porta principal? Ah, essa aqui Vamos dar o fora daqui Saída Porta principal Vambora Vamos dar o fora Vamos dar o fora, gente Corre 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 Vai que dá, Jess Posso usar Restrito de trem Para dar o fora daqui Tá Ih, lá vem um cara Lá vem um cara Pera Matei ele Bora Isso Vamos dar o fora daqui Galera Agora nem preciso clicar mais nada Tchau Seus malditos Falou Ha, ha, ha Ui Que isso, mano Que 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 o bicho tava ali Ai, meu Deus Não, não Sai Não faça isso Por que que ele tava ali, velho Ai, meu Deus Ele vai cair daqui de cima Ele vai cair daqui de cima Eu tomei dano, cara Por que Use para Sobre os botões Tá Escada principal Escape Ó Peraí, peraí Dá pra não cair Cara, eu tô Eu acho que eu ia ser derrubado lá embaixo Vamos lá, pessoal Tamo quase escapando dessa jossa Espero que por aqui eu possa sair Alguma coisa me diz que eu tô ferrado Esse lugar É zona Pessadilha Não sei o que é uma pesadilha Não é uma armadilha Sai Vamos respirar o ar puro Outra vez não Não posso errar Do que Aconteceu O que me fiz O que fizeram comigo Maravilha, né Agora eu não sei pra onde que eu vou Não, não é pra cá Ai, meu Deus Quantos corações tem Eu sei lá, mano Eu tenho Treze Eu tenho treze corações Ai, tudo preto Ai, meu Deus Não, não Me enforca, não Não, Irone Não faça isso Irone Nos voltamos a ver Não, não Diz para você voltar para a sua cela Ai, meu Deus Ai, mataram o cara Me olhe, mano Não é o primeiro a escapar da sua cela Eu só preciso de algo seu Ai, lá vai embora meu coração Tchau, gente Falou O seu coração Espero que continue explorando a montanha Espero que continuem explorando a montanha Porque ele pega mais coração Agora Adeus, vida Permita-me De tirar o coração Pronto Tirou meu coração Olha eu tomando dano Não posso fazer nada Ai, que maravilha Vai te doer Que isso, mano Que isso, velho Olha para esses gritos, cara Que isso, cara Morrer E acabou o jogo Como eu imaginava Compartilhe se você gostou O mapa criado por KillerCreeper55 E muito obrigado Por ter jogado Então zeramos o mapa E morremos nele Né, galera Maravilha Pessoal, se vocês curtiram Não deixe de Deixar o seu like Para ajudar Apoiando a série Para trazer mais mapas de terror Para vocês Obrigado mesmo Por terem acompanhado Essa pequena jornada E é isso aí, galera Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje É isso aí Deixem o like Se você também puder favoritar Compartilhar o vídeo Para ajudar na divulgação Eu ficaria muito agradecido E é isso aí, pessoal Muito obrigado mesmo Até a próxima Falou E fui Um grande abraço, pessoal Tchau Tchau Tchau